GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Me chama na pressão. Abre o estúdio gravando ao vivo. Escala livre. Vai. Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei um assombré pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar, marco sete horas, já sou mais de onze. Pensa que não vi você passar, na moto vermelha tatuagem eu conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, só saiu do barco, você ou pra polícia? Letícia, 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 pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, só saiu do barco, você ou pra polícia? Letícia, 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 letícia Tô sete horas, já sou mais que onze Pensa que não vi você passar Na moto vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Eu só saio do barco, você ia pra polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia Só saio do barco, você ia pra polícia O escala livre Chama Chama na abração E se ligar na dança nova, que agora vou te mostrar A mulherada vai descer A mulherada vai pirar Bote a mão no joelhinho e começa a rebolar Vai descendo e vai subindo Desce até o calcanhar Desce no calcanhar Se ligar na dança nova, que chegou pra gostar A mulherada vai descer, a mulherada vai pirar Bote a mão no joelhinho e começa a rebolar Vai descendo e vai subindo Desce até o calcanhar Desce no calcanhar Desce no calcanhar, desce no calcanhar Vou se ligar na dança nova E agora vou te mostrar A mulherada vai descer, a mulherada vai pirar Bote a mão no joelhinho e comece a rebolar Vai descendo, vai subindo, vai subindo, vai gostosa, vai Desce, calcanhar, desce no calcanhar Desce no calcanhar, desce no calcanhar Desce no calcanhar, desce no calcanhar Desce no calcanhar, desce no calcanhar Se ligar na dança nova que chegou para ficar A mulherada vai descer, a mulherada vai pirar Bote a mão no joelhinho e comece a rebolar Vai descendo, vai subindo, desce até o calcanhar Desce, desce no calcanhar Desce no calcanhar Desce no calcanhar Bote a mão no joelhinho e comece a rebolar Desce no calcanhar, desce no calcanhar Eu não preciso ser vivente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você vem me buscar Um amante deixou o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar sentimentos com prazer Em cima de uma cama redonda Vai usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai usando o meu vocal, meu corpo Que eu espero deitada sem você me amar Vai usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai usando o meu vocal, meu corpo Que eu espero deitada sem você me amar Eu não preciso ser vivente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você vem me buscar Um amante deixa o coração fora do bar Mas nesse caso aqui eu não me conta O que foi misturar sentimentos com prazer Em cima de uma cama redonda Vai usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai usando a minha boca, o meu corpo Que eu me quero deitar Até você me amar Vai usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai usando a minha boca, o meu corpo Que eu me quero deitar Vai usando a minha boca, o meu corpo Que eu deixo me usar Ela tá louca, fica rebolando Eu fico olhando O seu popozão Quando ela dança, põe até o chão Aumenta a batida do seu coração Quando ela mexe, fico arrepiado Eu fico chapado, cheio de tesão Vou convidar para perto de mim O seu rebolado me deixou assim Mas ela mexe, mexe só pra mim Mexe, mexe, mexe gostosinho Só pra mim Mas ela mexe, mexe só pra mim Mexe, mexe gostosinho Mas ela mexe, mexe, mexe gostosinho Mas ela mexe, mexe só pra mim Mexe, mexe gostosinho Gatinha louca, vem dançar só pra mim E ela tá louca, fica rebolando Eu fico olhando O seu popozão Quando ela dança, põe até o chão Aumenta a batida do seu coração Quando ela mexe, fico arrepiado Eu fico chapado, cheio de tesão Vou convidar para perto de mim O seu rebolado me deixou assim Desce, desce só pra mim Mexe, mexe só pra mim Só pra mim Mas ela desce, desce só pra mim Mexe, mexe gostosinho Mas ela mexe, mexe só pra mim Mexe, mexe gostosinho Só pra mim Mas ela mexe, mexe só pra mim Desce, desce gostosinho Gatinha louca, quero ver só pra mim Vem da sua vida Estouro, vai, vai, bananás do nada eu sou Mas ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo Não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo Não tem explicação Isso é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se endireitar Chuma na pressão Vai, vai, vai Mas ela namorou comigo e traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo e traiu com meu amigo Largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo, não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Isso é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se endireitar Meu parceiro Ana Zanguita, chama na pressão Hoje é sexta-feira, dia de torra salada Bicudo em rapariga, fumar, cigarro a botar E se a muda é muda mesmo, mastiga, beija com mel Manda foto pra espelar, um com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra salada Bicudo em rapariga, fumar, cigarro a botar E se a muda é muda mesmo, mastiga, beija com mel Manda foto pra espelar, um com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu cestou, tu vai sentar mais uma vez Cestou, 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 eu sei Já que tu cestou, tu vai sentar mais uma vez Cestou, 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 eu sei Já que tu cestou, tu vai sentar mais uma vez Olha que hoje é sexta-feira, dia de torrar salado Tá bicudo em rapariga, puma, cigarrão, ao contrário Se a muda é muda mesmo, mastiga, brilha com mel Manda pauta pra estrelado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salado Tá bicudo em rapariga, puma, cigarrão, ao contrário Se a muda é muda mesmo, mastiga, brilha com mel Manda pauta pra estrelado, se vai Eu sei, sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Manda pauta pra estrelado Bora Olha a pegada do piseiro E chama na pressão Arrume suas malas que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as balas, que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Arrume suas roupas, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí e deixo o povo falar A partir de hoje, bora e dança o guitarra Você do cabaré, a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida, a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré, a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Mano abração Você tá achando que vai, não vai ser eu E vota pelo amor de Deus Eu achei que bebia bem, é mas tava errado Se envolve com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalho, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não E aí, pode ser a mulher da minha vida, a partir de hoje tu não é mais rapariga E aí, pode ser a mulher da minha vida, a partir de hoje tu não é mais rapariga Você tem duas opção Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opção Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Eu achei que bebia bem, é mas tava errado Se envolve com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalho, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não E aí, pode ser a mulher da minha vida, a partir de hoje tu não é mais rapariga E aí, pode ser a mulher da minha vida, a partir de hoje tu não é mais rapariga Você tem duas opção Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opção Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opção Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Você tem duas opção Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado, vou viver na solidão Vai, olha o soninho, olha a pressão, papai E salto 15, ela tá causando, rebolando E não tá nem aí, se tão gostando, ela tá postando Carinha de princesa, mas já fez o tomar manjo sofrer Ela sabe fazer, se prepare que ela vai descer Maquiagem perfeita, um close no batom A mãe tá on, a mãe tá on Ela já tá dançando, pode aumentar o sol A mãe tá on, a mãe tá on Maquiagem perfeita, um close no batom A mãe tá on, a mãe tá on Ela já tá dançando, pode aumentar o sol A mãe tá ó, a mãe tá ó E salto 15, ela tá causando, rebolando E não tá nem aí se tão gostando Ela tá causando, carinha de princesa Mas já fez o tomar manjo sofrer Ela sabe fazer, se preparem que ela vai descer Carinha de princesa, um pose no batom A mãe tá ó, a mãe tá ó Ela já tá causando, pode aumentar o som A mãe tá ó, a mãe tá ó Maquiagem perfeita, um pose no batom A mãe tá ó, a mãe tá ó Ela já tá causando, pode aumentar o som A mãe tá ó, a mãe tá ó Se a forra do céu é livre E a desesperante não quer alivir A mãe tá ó, a mãe tá ó A mãe tá ó, a mãe tá ó A mãe tá ó, a mãe tá ó A mãe tá ó, a mãe tá ó